Pois é caras, eu cometi um erro terrível, eu cometi um erro grave E se você tá se perguntando o que aconteceu, bom, eu vou te dar um breve contexto na história Não precisa se apressar, tudo bem? Então, o que acontece é que alguns dias atrás eu postei um vídeo sobre toda a situação do low gameplay Que tinha sido cancelado em live e tals por causa desse clipe aqui Pô cara, hoje eu não vou fazer divulgação não Hoje porra, hoje Não tem como não, mano, hoje é foda e eu não faço por 50 contas mesmo Hoje não tem como não, mano, mano O cara tinha que perguntar primeiro, cara Oxi, não é assim, mano O preço da divulgação não é esse valor e porra, eu tô fazendo um jogo lançamento, mano Não vou parar tudo aqui pra isso, tem que perguntar, mano Se o cara não sabe quanto é a divulgação, o que ele tem que fazer, Lua? Quanto que é? Não é chegar e me dar 50 reais ou nada, velho Isso não existe, mano Você não sabe, você pergunta Cara, só o cara me mandar um e-mail, falou, ó, te dê o dinheiro Que eu devolvo pra ele Então, baseado em todo esse clipe, eu fiz um vídeo sobre o Lua Gameplay, falando dessa situação e tals e meio que Em alguns pontos desse vídeo, eu chamei o Lua Gameplay de babaca Sim, eu como um cara que não acompanho as lives do Lua Gameplay nem nada do tipo Eu sinceramente achei que nesse clipe em específico ele foi meio babaca E assim, caras, eu tenho que admitir aqui que eu me equivoquei um pouco Eu fiz aquele vídeo baseado em nenhuma ou quase nenhuma informação Foi só baseado no clipe mesmo Porque eu não sou um cara que acompanha o Lua Gameplay em lives Eu não sou um cara que tá habituado às piadas ou coisa do tipo que ele faz em live Então eu meio que só tinha esse clipe pra me basear e fiz todo um vídeo sobre esse clipe E, pois é, lendo alguns comentários, assistindo os vídeos por aí O próprio Lua Gameplay respondeu a treta dele E o cara, tipo, resumir a minha live num bagulho que rolou ali em meia hora Resumir toda a live que eu faço em meia hora é complicado, mano Como é que um maluco desse que não acompanha a minha live Vira pra mim, porque aquele vídeo foi pra mim, chat Não foi pra você, foi pra mim Como é que ele vira pra mim e fala que eu não dou valor ao meu chat, mano Que eu não dou valor pra quem me tirou lá de baixo Pô, eu cansei de falar aqui pra vocês que eu sou grato pra caralho Eu meio que me senti na obrigação de fazer esse vídeo Porque eu errei, eu me equivoquei em fazer aquele vídeo Então, é basicamente isso Só pra falar que, sob as circunstâncias de novas informações Eu mudei de opinião e eu retiro o que eu disse O Lua Gameplay não é e nem foi babaca, entendeu? Ele mesmo esclareceu isso em algumas lives dele Falando que é assim mesmo o humor dele Que ele trata todo mundo como se fosse o fundão da quinta série Ele zoou o Lua, o Lua zoa eles e é assim mesmo Então, eu meio que me equivoquei em todo aquele vídeo Mano, a live aqui, rapaziada A live aqui é pra ser uma live fundão de sala Eu boto vocês e eu no mesmo patamar No mesmo patamar Eu vou zoar você e você pode me zoar à vontade, irmão Pô, o cara... Pô, é como se eu tivesse, sei lá, mano Matado a mãe do maluco Chamei o cara de burro só, viado Puta aqui o pariu, porra Geração Nutella do caralho, vai se fuder, mano Então, dadas essas novas informações Eu só queria me desculpar Eu sei que aquele vídeo não atingiu muito público Nem muita gente viu Mas mesmo assim eu acho que quando a gente erra Faz parte da vida, né? Pedir desculpa quando erra E assim, eu não vou dar desculpa nenhuma Eu errei Eu basicamente fiz todo um vídeo em um único clipe Chamando o cara de babaca Então, pois é Eu errei nisso Mas assim, cara, eu tô... Não é uma explicação, pra deixar claro Mas eu tô tentando postar vídeos de dois em dois dias No máximo, três, sabe? Pra tentar ter alguma coisa pra mim fazer Pra mim ter um hobby Ter alguma coisa pra mim me divertir E geralmente eu pego algum tópico que rolou no dia Me faço um vídeo sobre Só que acho que esse é o problema Desse estilo de vídeo que eu tô tentando fazer De postar meio que todo dia Você não tem muito tempo de pesquisar informação Você não tem muito tempo de, sabe? Ir atrás do que realmente aconteceu Então você tem que tentar chegar a uma conclusão rápida De tudo que aconteceu E formular todo um vídeo sobre E foi basicamente o que aconteceu nesse vídeo Que eu fiz o Lo Gameplay Eu tava aí numa tarde Não tinha nada pra gravar Eu vi esse tópico que tava no Twitter E eu fui, fiz um vídeo Só que eu não tinha toda a informação completa Não tinha quase nada pra me basear Por isso que aquele vídeo ficou um vídeo meio Que eu não sabia o que falar, tá ligado? Porque eu não tinha informação suficiente Pra mim fazer um vídeo Mas mesmo assim eu decidi fazer Só pra, sabe? Não perder Não perder a frequência Que eu tô tentando impor nesse canal Então é meio que Ali eu pisei na banana Escorreguei na casca de banana E peço de novo desculpas Nos próximos vídeos Vou tentar dar uma pesquisada melhor Sobre tudo que aconteceu Pra não Pra que isso não se repita de novo Enfim Muito obrigado se você mexeu até aqui Eu sei que é um vídeo bem, bem curto Mas eu só queria Sabe? Clarear os ares dessa situação E pedir desculpas pelo ocorrido Enfim Muito obrigado Até mais Tchau